Vissaia joga essa bola pra área, sobrou, Tainá finalizou, bate pro gol! Tainá pra colocar essa bola pro fundo da rede, artilheira do Sub-17, coloca essa bola pro fundo da rede, pra fazer a festa tricolor do Fortaleza! Já vem descendo pela ponta com ela Tainá, recebe na marcação, se livra a marcação, Tainá vai pro cruzamento, bateu, tentou o rebote, bateu, direto pro gol! Mento do ar de cabeça da Bea! Tainá vai pro solto da rede, bateu, 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 a arte, bateu, 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 Obrigado.